Bem-vindos, galera! Como é que vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Diogo Quirilas e bem-vindos aqui ao meu canal, Diogo K. Bem-vindo, você vai achar vídeos aqui ao redor do mundo, muitas dicas, muita informação, muita coisa que eu compartilho da minha vida viajando, trabalhando e mochilando ao redor do mundo. Esse canal começou como um hobby, uma brincadeira, uma forma que eu queria para mostrar para minha família e meus amigos a minha vivência no exterior. Esse canal começou há quase 11 anos, eu comecei o canal, quando o YouTube em si era uma criança ainda, eu comecei esse canal há quase 11 anos atrás. No começo os vídeos eram muito fraquinhos, eram as câmeras de baixa qualidade, mostrava qualquer coisa, festa de aniversário, pedalando pela cidade, na época eu morava no Reino Unido. Desde então eu morei em outros países, fui para Austrália, fui para Portugal, comecei a trabalhar em navio cruzeiro, conheci dezenas de países e com o tempo a qualidade dos vídeos melhorou um pouco. Agora você vai ver, os vídeos já são em alta definição. Mas no começo os vídeos eram muito fraquinhos, mas assim estamos lá. Se vocês voltarem nos vídeos mais antigos do canal, tem lá. Mais recentemente eu comecei a fazer um conteúdo mais constante, compartilhando muitas dicas com vocês. O canal hoje tem cerca de 25 mil inscritos e os vídeos são assistidos 1.500 vezes por dia, mais de 1.500 vezes por dia, com quase 4 milhões de visualizações no total nesses 11 anos de canal. São cerca de 400 vídeos no total que eu tenho. E tem muita coisa vindo por aí. Coisas que eu gravei nos últimos meses, que eu ainda não postei, vou estar postando agora. E minhas próximas experiências, os próximos viagens que eu vou estar fazendo, quero compartilhar com vocês também. Uma das séries mais populares aqui no canal é o Saindo do Brasil, onde eu dou dicas sobre estudar, trabalhar, viver fora do país, ideias de como vocês podem conquistar o objetivo de morar, estudar ou trabalhar fora do Brasil. Eu comecei essa série quando estava em Portugal, mas eu compartilho muito minhas experiências também na Austrália, no Reino Unido. E eu também convidei pessoas para compartilhar suas experiências em outros países também, nos Estados Unidos, na Nova Zelândia. A série Saindo do Brasil é extremamente popular, os vídeos já foram assistidos milhares e milhares de vezes. E eu fico muito feliz quando vocês mandam mensagem dizendo que conseguiram chegar em algum lugar, que estão em um país novo e que o Saindo do Brasil foi muito útil para vocês. Acompanhe o Saindo do Brasil no Facebook também, facebook.com.br saindo do Brasil. E nós temos um grupo de discussão no Facebook também. Então vocês encontram lá o grupo do Saindo do Brasil, onde a gente troca ideias, dicas, compartilha informação. Eu mesmo aprendo muito com vocês lá no nosso grupo do Saindo do Brasil. Outra série que eu comecei recentemente, agora em 2016, é o Diário de Tripulante, onde eu compartilho com vocês a minha experiência a bordo de um navio cruzeiro. Eu sou tripulante atualmente, eu vivo e trabalho num navio cruzeiro e eu compartilho muito também dicas, experiências, desafios e as conquistas para quem tem interesse ou quem tem curiosidade sobre a vida de um tripulante de navio cruzeiro. É um estilo de vida muito louco, é muito intenso. A gente trabalha muito, mas a gente conhece lugares lindos e eu compartilho bastante informação com vocês também. No momento eu estou de férias, entre um contrato e outro, eu estou de férias, estou falando com vocês de Katmandu, no Nepal, onde eu também fiz, onde eu estou aqui passando cerca de duas semanas, focando em alguns trabalhos e ao mesmo tempo, claro, passeando e compartilhando dicas com vocês. Se vocês querem ver fotos e vídeos curtos e dicas desses lugares lindos que eu visito, me acompanha no Instagram. Vocês me encontram como Diogo Quirilos no Instagram, onde eu tenho muitas dicas e vídeos curtos e fotos sobre lugares maravilhosos e a minha vida a bordo também e passando por diversos países. Recentemente eu comecei uma série chamada Mochilando, onde eu já postei vídeos em Copenhagen e Edinburgh, na Escócia. E agora tem muito mais, né? Eu tenho vídeos ainda para postar para vocês em Miami, Bruxelas, Budapeste. Tem os vídeos aqui de Katmandu, Mochilando em Katmandu. Tem também vídeos nas minhas próximas visitas, vou estar indo depois aqui no Nepal, vou estar passando por Abu Dhabi. Em todos os países que eu vou passear um pouco, que eu pego minha mochila, coloco minhas costas, minha câmera, vou estar registrando para vocês. E eu estou registrando para vocês e compartilhando aqui no canal também. Então já aproveita e assista a série Mochilando. Espero que vocês gostem das dicas. Vou estar voltando agora em 2017 com a temporada nova do Diário de Tripulantes. Tem muitos vídeos vindo por aí com dicas, vídeos que eu já gravei, que vou estar trazendo para vocês, compartilhando muitas experiências, ideias. Deixa lá nos comentários, gente, dos vídeos, o que vocês acham, o que vocês querem saber, quais as dicas que vocês querem ouvir sobre a vida a bordo de um tripulante. Eu quero trazer mais informações para vocês. Então o Diário de Tripulantes e o Saindo do Brasil, que eu quero voltar em breve também, já gravei alguns vídeos em breve, eu volto com o Saindo do Brasil também. É conteúdo, informação, dicas, eu compartilhando minha vida, mas também dando informações para quem tem interesse um dia seguir uma carreira a bordo, por exemplo. E a série Mochilando é dicas de viagem, como você consegue viajar barato por esses países lindos, lugares maravilhosos que eu conheço. E vou compartilhando com vocês também. Então é isso, gente. Isso é tudo que vocês encontram aqui no canal e nas outras redes sociais que eu faço parte também. De vez em quando eu entro ao vivo no Instagram. Então me acompanha lá, Diogo Quirilos. Vocês entram no grupo do Saindo do Brasil no Facebook, porque a gente compartilha muita informação. Grupo show de bola. Eu mesmo tiro ideias de lá das minhas viagens que eu tiro para vocês. E nos próximos dias eu vou estar postando os vídeos Mochilando. Não só aqui no Nepal, mas os vídeos que eu já gravei nas últimas semanas. E os próximos países que eu vou visitar. E vou estar também trazendo a temporada nova do Diário de Tripulante. Então é isso, gente. Me despeço de vocês aqui desse lugar lindo. Que é Kathmandu, aqui no Nepal. Nascer do sol maravilhoso. Onde eu também vou estar fazendo trekking. Vou estar compartilhando com vocês também minha experiência fazendo trekking aqui no Nepal. Então não deixa de assinar aqui o canal. Já aproveita e compartilha. Se você acha que você tem algum amigo que precisa daquela força. Que está pensando em de repente fazer uma viagem. E precisa de uma força, umas dicas. Já indica aqui o canal também. Porque tem muita informação e muita coisa legal que eu quero compartilhar com vocês. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao Diogo K. O meu canal. Meu nome é Diogo Quirilos. E a gente se vê no próximo vídeo de algum país aí pelo mundo. Falou! Tchau!